Você vai ver na edição de hoje, na BR-259, passageiro sai de ônibus direto para a Delegacia de Polícia Civil. Na bagagem do suspeito, Polícia Militar Rodoviária apreende quantidade de maconha. Operação policial também nas BR-116 e 251. Na região de Pedra Azul e de Vizalegre, no Vale do Jequitionha, a ação é para frear as quadrilhas de roubo de carga. No Vale do Aço, Polícia Civil investiga grupo do Rio de Janeiro que esteja atuando na região. É a Operação Red House. E em Teoflotone, morador de um bairro encontra corpo no meio do mato e chama a Polícia Militar. Vítima pode ser um homem que estava desaparecido. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.